Vou mostrar pra vocês aqui o ringue Viu de caminho É muito legal Isso aqui é muito legal Experiência bônica Caminhando aqui na rampa Onde faz pouco tempo todo mundo caminhou É o Brasil também caminhando A nossa menina é 32 Fiquei errando Fiquei errando Olha pessoal aqui O Super Aço sai Eu vou caminhar em direção ao ringue Como se fosse no Super Aço Super Aço bora com o faro E lá está o ringue E aí Olha pessoal aqui O Super Aço bora com o faro E lá está o ringue Olha pessoal aqui O Super Aço bora com o faro E lá está o ringue Olha pessoal, aqui o Super Aço sai, eu vou caminhar em direção ao ringue, como se fosse um Super Aço Vou mostrar pra vocês aqui o ringue, o último ringue É muito legal, aqui é muito legal Experiência angúlica, caminhando aqui na rampa Onde faz pouco tempo todo mundo caminhou O Brasil também caminhando, na nossa Avenida 32